Oi meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, antes de começar esse vídeo que é um vídeo de recebido do mês eu quero estar falando algumas coisas pra vocês. Primeiramente, eu quero agradecer a cada um de vocês que nos assiste todos os dias que nos acompanha a cada dia. E eu queria falar um pouquinho pra vocês sobre o significado de um vídeo de recebido do mês pelo menos o significado que ele é pra mim, gente, porque eu sou muito grata a cada loja que manda cada peça pra mim a cada loja que manda cada mimo, que manda uma cartinha e cada um de vocês também que me manda carta, que me manda presente gente, eu sou muito grata a todos vocês. Muito obrigada mesmo por vocês todos os meses estarem mandando cada coisa uma mais linda que a outra. E eu quero falar, gente, que o recebido do mês, tudo isso que a gente ganha é graças a vocês que nos assistem, é graças a vocês que nos acompanham todos os dias. Vocês vão lá, vocês vão conhecer a loja quando a gente divulga, vocês vão lá comentar, interagir. E isso é muito bom, gente. A gente, não só eu como o Reginaldo e até a Laurinha também, a gente é influenciador digital. Isso significa que a gente influencia vocês em alguma coisa do seu dia. No nosso vídeo, a gente tem o intuito de influenciar vocês. E isso é o poder que a gente tem. E esse poder que a gente tem é graças a vocês, meus amores. A gente é muito feliz e muito grato por tudo que vocês proporcionam na nossa vida. Então, todos esses presentes que eu vou mostrar aqui pra vocês é graças a vocês. Então, muito obrigado. E isso significa, gente, que eu quero continuar pedindo pra vocês que quando a gente divulgar uma marca, divulgar uma peça, qualquer coisa, gente, que vocês continuem indo lá na loja conhecer o produto, vocês continuem indo lá comentando que vocês veio pela gente, que vocês foi até a loja através da gente. Isso é muito bom e isso acaba ajudando a gente cada dia mais. E eu queria falar uma coisa pra vocês, meus amores. Há algum tempo atrás, eu nem fazia vídeo de recebido do mês. Tipo, nenhuma loja me mandava nada, gente. Então, só Deus sabe como eu sou feliz e como eu sou grata hoje por cada coisinha que eu recebo. A primeira, e eu lembro como se fosse hoje, a primeira loja que mandou um recebido pra mim foi a loja Petit Poir. E eu sou muito grata a ela, gente. Ela me mandou mais um monte de peça. E a segunda loja que me deu a oportunidade e que me mandou um recebido também foi a loja Rosa Shock Jeans. E só Deus sabe como eu fiquei feliz com todos esses recebidos desde o começo. Então, muito obrigada a todas as lojas e muito obrigada a todos vocês que nos ajudam a estar aonde a gente tá hoje, tá bom? A primeira loja que eu quero começar mostrando, então, é a loja Petit Poir, gente. A loja Petit Poir, ela é especializada nessas camisetinhas lindas, maravilhosas. Olha só essa camiseta, gente. Tá escrito Cristo vive em mim. Olha que linda. E tem uma estampa mais linda que a outra. Olha só essa. Tem várias, gente. Elas vendem atacada, essa loja Petit Poir também. Olha essa aqui. Meninas dos olhos de Deus. Tem essa aqui também. Muitas dessas camisetas da loja Petit Poir, eu já apareci nos vídeos com elas. E eles também mandaram pra mim dessa vez, gente, esse shortinho lindo que tá super na moda. Olha só. Ele tem um tecido maravilhoso, ó. Tecido bem confortável agora nesse calor, gente. Vai ser maravilhoso pra mim. E eles mandaram também esse branquinho. Olha só que lindo. Eu tô tirando foto, gente, montando looks com essas camisetas e com esse short. Eu tô postando lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram ainda, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? E também eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os contatos da loja Petit Poir pra você estar conhecendo, pra você estar adquirindo já os seus produtos, pra você estar seguindo no Instagram deles também. A próxima loja, gente, que é uma parceira maravilhosa aqui do canal também é a Rosa Shock Jeans, gente. A Rosa Shock Jeans me surpreende cada mês com uma peça mais linda que a outra. Eu vou deixar também os contatos da Rosa Shock tudo aqui na descrição do vídeo pra você estar conhecendo, pra você estar seguindo eles no Instagram também. E o link da loja online também tá aqui na descrição do vídeo, gente. Olha só essa nova coleção de verão da Rosa Shock, gente. Olha a cor dessa camiseta, que linda. Inclusive, essa aqui que eu tô vestindo também é da nova coleção da Rosa Shock. Olha só que linda. Eu adorei. E aí eles mandaram também pra mim essa, esse crop de lindo também, tudo escrito Rosa Shock, olha só. Gente, e a loja Rosa Shock, o bom dela é que ela tem preço popular, gente. É preço, é cada preço um mais bom que o outro. Tudo baratinho pra vocês. Olha só esse colete, que maravilhoso. Lindo, né? E aí as calças que ninguém tem o que falar das calças da Rosa Shock, gente. Olha isso aqui. Olha os detalhes. Olha o botão, os detalhes da bunda. Olha esse tecido do jeans dela, gente. É muito lindo, olha só. E aí a Rosa Shock sempre nos surpreende com os detalhes de cada peça. Olha essa peça, gente. Olha essa calça. Que lindo. Olha só. Muito linda. Ela tem toda rasgadinha assim nas pernas, ó. Olha só que linda. E aí veio essa outra calça também. Que ela é assim atrás. Olha só os detalhes. Que lindo, ó. Como eu sempre falo pra vocês, gente, é o detalhe que faz toda a diferença. Deixa eu mostrar aqui na frente pra vocês. Olha só. Que linda. E aí ela mandou pra mim também mais uma calça maravilhosa. Essa semana eu vou postar várias fotos montando look com todos os looks que eu ganhei. E esse da Rosa Shock também. Eu vou tirar foto. Olha só. Rasgadinho. Olha a cor dessa calça. Linda, gente. Eu quero estar agradecendo a Rosa Shock também por todo esse carinho. Por todo mês ela tá selecionando essas peças lindas e maravilhosas pra mim, tá bom? Muito obrigada mesmo de coração. E todos os contatos da loja também tá aqui na descrição do vídeo. E o próximo recebido é da loja Botique Morena Flor, gente. Eu vou deixar aqui na descrição o endereço da loja também. Essa loja é lá do Braz em São Paulo. Então você que mora aí perto, você quer conhecer a loja, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o endereço. E vou deixar também as redes sociais porque ela também vende online aqui na descrição pra você tá adquirindo as peças dela também. Olha só, essa blusa me define, gente. Cheguei atrasada, mas cheguei linda. Olha só. Que linda essa camisetinha. Ela mandou também pra mim, gente, essa jaqueta maravilhosa. Que ela é de couro fake. Olha só que linda. Ela tá montando aí um look lindo pra sair à noite. Olha só. Eu amei essa jaqueta. E ela mandou pra mim também, gente, um macacão que eu já até usei nos vídeos pra vocês. Que é esse macacão aqui vermelho. Ele é em bojo, gente. O que é muito bom pra gente, que é a mulher, que a gente adora uma roupa com bojo. E aí ele é assim, ó, esse macaquinho. Ele tem dois bolsos aqui. Olha só atrás. E ele fica super lindo no corpo. Ele super define no corpo. E um vestido que eu amei, gente. Que eu tirei uma foto linda que eu vou postar essa semana também. É esse vestido aqui, ó. Olha só. Ele tem um ombrinho assim pra ficar assim. Ele tem esse tecido lindo. E ele é todo com esse botãozinho, ó. Aí ele fica agarradinho no corpo. Ele é em bojo também, olha só. Ele é em bojo e ele define todo o seu corpo. Modela ele todinho pra você montar os seus looks lindos também. Gente, vou deixar todos os contatos da Botique Morena Flor aqui na descrição do vídeo pra você estar conhecendo também, tá bom? E a próxima loja é a loja Mosaico Store, meus amores. Essa loja me surpreendeu com os looks família, com kit família e kit mãe e filha, gente. O que me deixou apaixonada. Porque tudo que envolve a Laurinha, eu fico apaixonada. Olha só. Essa blusinha linda. Essa camisetinha. Eu tirei foto com ela e eu já postei no Instagram. Todo mundo adorou o look que eu montei. Olha só os detalhes dessa blusa. Olha só esse capricho, gente. Que linda. Então, esse kit é mãe e filha, ó. Eu vesti essa e a Laurinha vestiu essa, gente. Olha que fofa. Olha só os detalhes. É igualzinha a minha. Olha só que linda. E aí, ela mandou também essa daqui pra Laurinha. Essa daqui é só pra ela, ó. Olha que fofa. Que linda. E aí, ela mandou também um kit família. Que é esse aqui que vocês vão achar lindo, ó. Essa daqui é a que o Reginaldo vai vestir. Ela é escrito LOL. Ó, ó. Aí, eu vou vestir essa. Que vai formar já a palavra LOVE. E a Laurinha, ela vai vestir essa, gente. Que vai formar a palavra LOVE ME. Olha só que linda. Olha só que mimo, gente. Então, esse aqui é um dos kits família. E aí, tem esse outro kit que a gente já tirou foto e já postou no Instagram também. Todo mundo amou. Essa outra que é escrito FÉ. Essa daqui, o Reginaldo já usou. Acho que por isso que tá com essa manchinha aqui. Então, essa daqui é a que o Reginaldo vestiu. Tá vendo? E essa daqui é a que eu vesti. E aquela Laurinha vestiu, gente, que é igualzinha essa daqui. Só que é escrito FÉ, tá? Ela não está aqui, gente. Porque a Laurinha usou pra tirar foto. Você sabe como que criança é. Ela acabou sujando. Então, eu coloquei pra lavar. Mas é o kit família também, ó. Escrito FÉ. Ficou muito linda as fotos. E aí, a loja Mosaico Story, ela me mandou também esse short maravilhoso. Que eu já tô usando muito ele também. Que ele é todo em pedrarias. Olha só. Ele é todo em pedrarias. Ele é todo desfiadinho. Vocês até me perguntaram no Instagram qual é a loja. Então, aqui eu tô mostrando pra vocês. É da loja Mosaico Story. Ele fica super lindo no corpo. E eu usei ele também com esse body maravilhoso. Que também é dessa loja. Olha só os detalhes. Muito lindo, gente. Ele modela o corpo. Eu amo o body. O body, ele modela o corpo. Deixa o nosso corpo lindo e maravilhoso. Então, eu vou deixar todos os contatos dessa loja Mosaico Story aqui na descrição do vídeo. Pra vocês estarem conhecendo. Pra vocês estarem seguindo. Vão lá, gente. Em todas as lojas. Comentem nas fotos. Vim pela família Dizzeito e Louco de Ser. Isso ajuda a gente muito, tá bom? Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo. Mas, graças a Deus, significa que tem muita coisa pra mostrar. Eu fico tão feliz, gente, com cada coisa. E aí, o próximo recebido que eu vou mostrar é da loja Menina Moça. Essa loja, gente, ela é daqui de Floripa. E ela tá sempre aí me patrocinando, me montando cada look um mais lindo que o outro. Eu vou deixar todos os contatos dela aqui na descrição do vídeo também. Pra você estar conhecendo. Olha só. Essa peça que dá todo um tchan no seu look. Olha só que linda que ela me mandou. E ela mandou também uma peça que eu estou usando muito nos vídeos que vocês já viram. Que é essa camisetinha branca. Que ela é linda, ó. Ela tem esses detalhes. Olha só. E aí, essa camisetinha branca, como ela é muito decotada, ela me deu também pra me usar junto esse top lindo também, que tá super na moda. Que é tipo um cropped, né? Que ele é todo de rendinho, ó. Ele tem essa alça fininha e ele é todo de rendinho. Olha só que lindo. Ó. Fica muito lindo no corpo. Esse aqui eu vou até tirar uma foto com ele também. Tô querendo montar look somente com ele calça jeans. Eu acho que vai ficar muito lindo. E aí, a próxima que ela mandou também é esse shortinho que também tá super na moda. Que ele é um pouquinho de cintura alta. Então, ele vem um pouquinho aqui na cintura, assim, ó. Vai ficar lindo. Aí tem esse laço aqui pra amarrar. Ele é assim na bunda e ele tem esse zíper também, ó. O tecido dele é aquele tecido maravilhoso, super gostoso, ó. De vestir para esse verão. Pra você arrasar aí na sua casa também, tá bom, gente? Então, todos os contatos da loja Menina Moça tá aqui na descrição do vídeo. E aí, o último recebido, não menos importante, é dessa loja aqui maravilhosa. Que eu vou tá abrindo pra vocês aqui a caixinha. Que é da loja Especialita, gente. Ela é de esmalte, meus amores. É o meu primeiro recebido de esmalte, ó. Que é dessa coleção Hits. Olha só a caixinha linda que ela me mandou. E tem várias cores, gente. Olha isso aqui. Uma e uma e uma que é outra. Eu vou mostrar um por um pra vocês. Eu adoro mostrar essas coisas lindas, ó. Eu vou tá pintando as minhas unhas. E eles vão mostrar pra vocês lá no Instagram também. Olha só. Que lindo. Essa nova coleção. Essa nova coleção também é a nova coleção de verão. Que é pra arrasar aí nesse verão. 2018, 2019. Olha só. Ela me mandou várias, gente. Várias. Olha só que lindo. Eu sou apaixonada por esmalte também. Fiquei apaixonada por essas cores lindas. Muito obrigada mesmo, a loja, por ter me mandado esses mimos lindos. Eu amei todos, tá bom? Vou estar pintando as minhas unhas sim. Vou estar postando lá no Instagram. Pro pessoal ver também. Pra as meninas verem que eu sei que elas amam. Eu vou deixar todos os contatos dessa loja aqui na descrição do vídeo também. Quero estar agradecendo pelo carinho e por ter me mandado esses mimos lindos. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, eu quero agradecer a todas as empresas. E não só as empresas. Como eu quero agradecer a cada um de vocês. Que me proporcionou todos esses mimos. Porque como eu disse pra vocês. É graças a vocês que a gente é quem a gente é hoje. É graças a vocês que a gente é um influenciador digital. E a gente é muito feliz com isso, tá bom? Então, muito obrigada a cada um de vocês. Um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe a semana de vocês. Tá bom? Todas as lojas estão aqui na descrição do vídeo. Não esqueça de seguir a gente no Instagram também. Porque lá no Instagram a gente tá postando todas as fotos maravilhosas também. Tá bom? Super beijão pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Você já tava com saudade, né? Dos seus brinquedos, né menina? Tchau! 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 Tchau!